Fala galera, beleza? Doutor Du aqui, eu já tô com um vídeo de Tank Online, é Tank Online toda quinta-feira, beleza? Que merda que eu fiz agora, mas bom galera, esse vídeo tá saindo agora, toda quinta-feira tem Tank Online, isso eu já falei em todos os outros vídeos, mas pra quem não sabe, e eu tô no mapa acampamento, não, é o mapa colônia, E eu nunca joguei nesse mapa, eu acho, eu tô com o Zangão e com a metralhadora, que lag do, carai, e o ping tá muito alto, tá, mas vamos tentar jogar assim, é que esse mapa é grande, e eu não sei porque o meu PC dá uma slagada, Eu não sei qual foi o último vídeo, porque eu tenho, tipo, eu gravo, não sei qual foi o último vídeo, porque eu tenho, tipo, eu gravo, não sei qual foi o último vídeo, Na sábado, nos sábado, na sábado, de madrugada, então quando eu posso gravar, só nesses dois vídeos, eu gravo, eu gravo muitos vídeos, daí, muitos vídeos, daí eu não consigo saber, aquele que sai, não lembro, aquele que saiu, então, eu não sei qual foi o último vídeo, que saiu de Tank Online, mas vocês já devem saber então aquele cara dá um pouco a vida porque eu matei ele fácil pra caralho esse ai não morre e tombou ah tombou escadaria meu deus essa escadaria é muito útil e sobre os vídeos de low que eu lembrei agora carai que dano que da isso ai de perto os vídeos de low eu acho que eu vou tentar gravar a 60 fps beleza eu vou testar ver se não fica muito pesado se eu conseguir o próximo vídeo de low que eu lançava e ser a 60 fps como eu disse eu gravo muitos vídeos antes de ter lançado assim eu tenho muitos vídeos gravados agora por exemplo então talvez o próximo seja um gravado a muito tempo e não seja a 60 fps beleza então algum vídeo de de low daqui pra sei lá uma hora vai ser a 60 fps se eu conseguir o próximo vídeo de low que eu vou gravar eu vou dizer se eu conseguir se eu conseguir beleza beleza eu vou jogar mais um pouco não vou esperar a partida acabar acho que ta meio bugado essa subida aqui não tem como fazer eu aceitei a morte só você atirar pra dar um pouco de dano nele eu joguei um pouco antes de antes não eu joguei um pouco nessa conta com os meus amigos há um tempo atrás meu deus um leech é um massa o 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 essa arma é muito ok. Como está tendo muito desistente aí que eu não sei o nome, eu acho que o shaft não ia ser bom, porque ele não vai matar ele com um tiro, e se eu tentar ficar tirando até matar com o shaft ele ia demorar muito, ele já tinha me matado faz tempo. Eu consegui antes de sair antes de atirar. Eu tô com a voz, tô com dor de garganta, não sei se eu tô com a voz um pouco roca. Vamos fazer o que? Eu acho que todos os vídeos que eu gravo eu tô com a voz roca, então normal. Eu teria que jogar no mapa com o Gur, pra ganhar uma missão. Isso aqui é o Che Guevara. Che Guevara. Grande Che Guevara. Não acerta aqui. Cuidado. O martelo de longe ele é muito ruim. Tem que aproveitar pra tentar matar ele de longe. Que caralho. E ele vai pegar um negócio que dá mais... Ah! Era certo que eu ia morrer. Pelo menos o FPS e o ping já eram mais estabilizada, não tão mais alterando tanto. Isso é bom. Ah, esse chest, velho. É uma poça. Jogar contra também é uma merda. Tem um cara que... vai ficar... A última vez é a mesma coisa. Ah, não! Esse mal matei é muito chato, né? Tô em primeiro. Yeah! Eu também só tenho 3 jogos. Ó o Drift, louco. Olha isso! Ah não! Ele conseguiu acertar o tiro dali onde ele tava. Aí não vale, velho. Eu não tô matando ninguém nessa bagaça. Essa bagaça. Tira no cara! Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu não fiz tanta coisa nesse vídeo. Eu acho que foi mais pra mostrar o mapa mesmo. Mas... Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem. Que isso ajuda muito. E se inscreva no canal também. Que isso também ajuda muito mesmo. Eu tô tentando chegar na meta de 70 inscritos. Depois vamos aumentando a meta. Vamos dobrando a meta e... Vamos deixar uma meta aberta no caso. Quando nós atingir essa meta, nós dobramos a meta. Beleza então. Que merda, velho. Mas bom galera, esse foi o vídeo do Tank Online dessa quinta. Então... Falou!